Olha, bagre saindo ali, tilápia, tilápia saindo aqui, bagre saindo aqui, olha o tamanho dessa tilápia, ele pegou na varinha, de mão, olha o tamanho dessa tilápia, rapaziada, eu falo pro pessoal, quando a gente solta bagre canadense aqui, olha, ele mexe com os outros peixes no lago, rapaziada, Olha, pegou um pacu, pacu grande ali, pegou um pacu grande ali, rapaziada, olha lá, bagre voando, cara de chapéu ali, olha, segunda-feira, agora são 1h15 da tarde, dia 20 de março de 2023, E olha, galera, na varinha ali também, olha, uma festa, rapaziada, olha, show de bola aí, pesquei recanto fava aí, olha lá, o senhor, o senhor camisa, olha outra varinha aí, olha lá, aqui, olha, e vai, aqui, olha, e vai, e vai, e foi, e tomou, É uma festa, rapaziada, olha lá, um peixe lá saindo lá também, olha, aqui, olha, é isso aí, rapaziada, e amanhã, terça-feira, 600 quilos de peixe, 300 de tilápia e 300 de bagre, Ó, tem uns bagres bonitos no meio, os bagres maiores ficam na caixa, rapaziada, no fundo da caixa, e tá ali, ó, pra soltar amanhã, 8 horas da manhã, tá, amanhã, 8 horas da manhã, já tem soltura de bagre canadense aí, ó, Olha lá eles ali na caixa, já ali, ó, show, hein, E aí, canto fava, ó, olha o tamanho desses aqui, rapaziada, ó, show de bola aí, ó, lá, maipe saindo lá, rapaziada, ó, Vermelho ali, ó, Ele não tá nem dando conta dele aqui, ó, Olha lá, 1h16 da tarde aí, rapaziada, ó, Show de bola aí, pesqueira, canto fava aí, galera, Festa dos peixes, hein, Essa semana aí, ó, mais de 3 toneladas, Acho que vai passar, viu, rapaziada, vai passar, hein, né, vai aumentar essa soltura de peixe, hein, Show, hein, Segunda-feira, 20 de março de 2023, aí, ó, Vamos lá,